Bom dia galera, bom dia, amanheci inspirado hoje pra começar a editar os vídeos, viu? E eu já vou com uma aqui, que foi a do Pedro Firmino, lá da Paraíba Ele disse que o canal do Charmosinho tá melhor que a novela das nove Só que tá saindo às cinco, né? Quatro e meia, três horas da tarde Show de bola Agora é o auge, tipo assim, o auge da festa Não o principal da festa, que vai ser o próximo vídeo, já tô dizendo logo O próximo vídeo vai ser o principal da festa O próximo vídeo é pra deixar bastante like, deixa bastante like nesse vídeo também, viu? Esse aqui foi bacana que vocês viram no vídeo passado, quem foi que chegou? Foi o Celtão, o Celtão chegou botando banca lá E os caras já ficaram meio assim, dizendo que ele não ia tocar, né? Aí nesse vídeo aqui vocês vão saber se tocou ou não tocou Isso aqui ele montou o som dele lá Sabe que o nome dele é... O homem é o Sivaldo do Paredão, aqui Timon, bicho É o rei do racha aqui em Timon E ele foi bater lá no interior Só pra caçar uma rachazinha lá, uma brincadeira Olha que o interior é longe Nós saímos daqui Vocês viram aí, nós preparemos tudo Mandemos um caminhão e tudo Aí ele só tava nos grupos dizendo Talvez eu apareça, talvez eu apareça O homem foi aparecer lá de noite Show de bola Bora, assiste o vídeo aí Deixa o like E se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal, o canal tá crescendo Já já a gente tá com 18 mil inscritos Eu tenho uma meta pra 50 mil inscritos Quem não é inscrito, fica ligado Que eu tenho uma meta pra 50 mil inscritos E eu botar um rodão no carro, no UP Que meu carro é UP UP Charmosinho Área 18 ou área 17 Depende do momento Depende da loucura da cabeça também Eu vou botar com 50 mil inscritos Vem galera, bora seguir o canal aí Do Paredão Charmosinho E cuida aí que tem festa aí Valeu E compra som, vende som Monta som, desmonta som Fiar do som no papel som Compra som, vende som Monta som, desmonta som Monta caixa, vende caixa Compra corneta, vende corneta Compra Twitter, vende Twitter Paredão Charmosinho Segue o canal no YouTube, rapaz Agora vamos te enser No chão Sem parar Sem parar Vou botar mais negros Vou pegar as minhas Sabe só Vem os paredões Vem os paredões Agora vamos fazer o que? Vamos empinar, não é isso? Vamos empinar Empina 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 Eu concidei A marca da qualidade Empinar pra subir Só me olhando pra pé Olhando pra você Olha o olho É! 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 A marca da qualidade Primeiro é em cima Eu sim Eu sim Olha aqui a zumbadinha é em cima Cadê a bomba? Bota, bota Cadê a bomba lá? Cadê o rockmode? Cadê o rockmode? O rockmode? O rockmode Cadê o bumbinho? O nenê vai ensinar como é que é Olha aqui a zumbadinha é em cima Mas eu gostei Mas eu gostei Mas eu gostei Vai Dani desmantando Que zalhe o rock까? Foi! Si o rui Con tunes E o rockmode? Ah! E o rockmode? Agora você vai ser você doch Olha aqui a zumbadinha é em cima Mas eu gostei O que é isso? Saiu um moído grande, mano. Aqui só toca quem tem som. Saiu um moído grande, mano. Aqui só toca quem tem som. Saiu um moído grande, mano. Aqui só toca quem tem som. Saiu um moído grande, mano. Aqui só toca quem tem som. Saiu um moído grande, mano. Aqui só toca quem tem som. Música Uma das mais pedidas para o papelista do comandante foi essa aqui, ó Assim vai o do paredão lá, menina, bora Música 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 João Vicky Talks e Dries Música 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 A máquina do sucesso A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante A gente se gosta 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 como amante E começa a atirar Notificações A gente se gosta como amante 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 Música 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 Sempre é roteiro Homem celular, homem celular Sempre é roteiro Sempre é roteiro Sempre é roteiro Sempre é roteiro Jesus S.S.S. Eh Baldinho, agora é a ver das crianças, viu? Os pequenos tem vez Chama, moleque! Chama, chama! As crianças, aqui as crianças tocam bom, tem adulto que não toca nem com as crianças, bora vim, chama, chama, chama! Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Música 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 Música